Galera, vamos lá mais uma vez, vim no Motovlog, como é um vídeo aqui bem rapidinho pra vocês pra mostrar as aquisições que foram conquistadas em 2018 e ainda não foi posto ainda na nova motoca, beleza? Atualmente eu tenho uma CG160 né, que eu fiquei aí com ela um ano, ainda tô com ela ainda, na verdade, e aí ela vai ficar mais para serviço, né? Pra trabalho, pra ir pra lá, vim pra cá. E tem a nova aquisição aí, que será mostrada em breve aí pra vocês e será posto esses acessórios aqui, né? Um é um carregador, né? Como aí eu tô mostrando aqui pra vocês, mostrar aqui rapidinho, é um vídeo bem rápido, né? Um carregadorzinho aí pra celular, como vocês estão vendo, beleza? Será posto também. E aqui, tá aqui o próprio suporte por celular pra ser carregado nesse carregador, é óbvio, né? Aí tá dentro da caixa ainda, porque foi adquirido, mas não foi colocado. E será posto aí, né? São os acessórios, será posto aí na nova motoca, que em breve aí eu também irei mostrar aí pra vocês aí. Beleza? Então, tá aqui dentro aqui o suportezinho, né? Não tem mais nada aqui, vamos deixar aqui de lado. lado. Ainda tá lacradinho, como vocês estão vendo, né? Não foi usado. É novo, 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 novo. E vai ser posto aí na motoca, beleza? Isso aqui é a parte aqui onde que prende no guidão. Então, fica dessa forma aqui pra colocar aí o GPS e tudo mais, beleza? Então, aí tá aí as três, as duas aquisições novas aí. Falou? É um videozinho rápido, só pra mostrar aí daquilo que foi adquirido aí em 2018, né? pra ser posto na nova motoca. Falou? Então, é isso aí, galera. Dá aquele like aí, compartilha aí esse vídeo aí, mostrando aí pra vocês. E será posto lá na nova motoca lá, eu vou mostrar pra vocês lá, beleza? Pra quem quiser aí adquirir, isso aqui custou cerca de 40 reais, mais ou menos, né? Isso aqui também. Aqui o preço, ó, como vocês podem ver, 40 reais, beleza? Então, é isso aí. Um grande abraço aí, dá aquele like lá, se inscreve aí no meu canal aí, ViniMotoVlog. E terá mais novidades por aí, falou? Tamo junto aí, esse ano aí, vamos voltar aí devagarzinho aí com os videozinhos pequenos, mas bem rapidinho. Falou? Fora aí as viagens. Um grande abraço aí. Até o próximo vídeo.